Como é que você, o pessoal mais novo, está planejando o futuro no ano? Vocês estão vendo que vai ter muito jogo, competições, viagens e tal, e aí uma hora vocês vão acabar jogando mesmo? Ah, vai, né? Bacana, né? Porque às vezes os caras vão viajar lá, igual a Copa do Brasil, lá pra... pra onde que é? Piauí. Piauí, lá no PQP lá. Cara, isso vai ter que dar um descanso, porque a viagem é muito longa e isso vai acabar dando uma oportunidade a mais pra gente estar jogando Paranaense, né? Tipo, pegando mais cancha e dando sequência.